Abriu a janela, vi o sol nascer E penso consigo, hoje vou vencer Sei que as coisas não tá muito boa Preciso de um trampo pra ajudar minha coroa Batalhar firme e forte pra crescer Ostentar uma comida pra comer Ajudar em casa, ter as contas lá tudo quitado É que o favela da Almeida tem o sorriso no rosto dos menores O pipa no alto, criançada brincando No campo de várzea, futebol rolando De sua favela prosperando A favela venceu Fome pra nós já deu Tudo mudou, só melhorou Com a permissão de Deus A favela venceu Fome pra nós já deu Tudo mudou, só melhorou Com a permissão de Deus É o DUDO dos impérios que tá na produção Alto nível produtora Abriu a janela, viu o sol nascer E penso consigo, hoje vou vencer Sei que as coisas não tá muito boa Preciso de um trampo pra ajudar minha coroa Batalhar firme e forte pra crescer Ostentar uma comida pra comer Ajudar em casa, ter as contas lá tudo quitado É que o favela da Almeida tem o sorriso no rosto dos menores O pipa no alto, criançada brincando No campo de várzea, futebol rolando De sua favela prosperando A favela venceu Fome pra nós já deu Tudo mudou, só melhorou Com a permissão de Deus A favela venceu Fome pra nós já deu Tudo mudou, só melhorou Com a permissão de Deus É o DUDO dos impérios que tá na produção Alto nível produtora A favela venceu A favela venceu Fome pra nós já deu